Agora, antes de encerrar, a gente tem que falar das suas escalações ou escalação do Palmeiras de Todos os Tempos. Você falou aqui em off que você tem quatro times, aí é moleza. É, escalar quatro seleções é muito fácil. Quatro seleções é moleza. Eu quero ver escalar uma só. Eu quero saber o que pode dar polêmica aqui, o que você tem. Se quiser falar as quatro, ok, mas eu quero saber qual que é a principal, a escalação A, e aí depois se quiser falar as outras, tudo bem. Eu escalei, eu escalei o Palmeiras que eu vi jogar, os jogadores que eu vi jogar. Por exemplo, Luiz Pereira, zagueiro, que é um dos principais nossos lá, eu não vi jogar. Então ele não tá. Sim. Então de quem eu vi jogar, de quem eu entendi o futebol do cara, tá na minha seleção. Isso aqui eu fiz há uns dois anos e meio atrás. Eu lembrei, eu tinha colocado no meu Facebook, eu lembrei, fui lá pesquisar e lendo, dois anos e meio depois eu concordo com todos. Não mudei. Você concorda com você mesmo? Concordo comigo mesmo. Não, mas poderia mudar. Falei, putz, esse cara aqui... Eu poderia ter tido uma atualização de alguém. Poderia atualizar. Poderia. Eu não atualizei e não mudei. Dois anos e meio depois eu sigo com a mesma opinião. Tinha um site que tava pedindo o melhor time que você viu jogar do Palmeiras. Comecei a montar, falei, pô, só o time A não dá. Vou montar o reserva, do reserva e do reserva. Mas qual que é o critério aí? Aí eu fiz... Mas a graça de montar o time é a dificuldade mesmo. Você tem quatro atacantes bons, você tem que escolher um dos quatro. É. O critério que eu utilizei é representatividade pro clube. Sim, sim. Conquista, qualidade de jogo e ser um cara que ficou muito tempo no Palmeiras. E a conquista é primordial. Pro cara marcar o nome no clube, ele precisa ganhar alguma coisa. Tem que ganhar. Tem que ganhar muito ou ganhar... Se ganhar alguma coisa, tá valendo. Tem que ganhar o mínimo razoável pra você estar na história do clube. Tá. Se o cara que não é campeão, não fica marcado. É, não fica. Sim. Por isso que o Marcos Rocha tá marcado, cara. Daqui 30 anos, aí vamos falar dele, o cara tem 10, 12 títulos pela Palmeiras. Sim, é muita coisa. É muita coisa. É muito título por um clube só, o Marcos Rocha. E hoje, embora, por conta da fase dele que não tá legal, tem quem desce o cacete no cara, né? É. Que até, a gente até entende, por conta do momento. Mas o histórico dele todo no Palmeiras não é de se jogar fora, não. Muito pelo contrário. Então a sua escalação... Aí o meu time A, o melhor Palmeiras que eu vi jogar... Esse não tem nada a ver com os outros. Esse é o A, pronto e acabou. Não mudo. Não muda. Esse é o A, o melhor Palmeiras que eu vi jogar. Tá bom. Pegando jogador pro jogador. Ok. Marcos no gol. Arce na lateral direita. Hum. Dupla de zaga. Gustavo Gomes e o Clebão. Não tiro o Clebão daqui, mas por nada. Tá. Sou fã do Clebão. Mas você entende que há outros, tecnicamente, que a gente pode discutir. Claro. Não, isso aqui é totalmente discutível. Essa é a minha opinião. Claro. Se a gente fosse todo mundo dar a mesma opinião, éramos todos robôs. Não é o caso. Cada um tem uma ideia, uma visão de jogo. Cada um viu uma época diferente. Eu não abro mão aqui da minha dupla de zaga, Gustavo Gomes e Cleber. Eu acho que eu tô concordando até agora com todos. E na esquerda, o Roberto Carlos. É, eu iria de Júnior porque eu vi mais. É, eu também não vi o Roberto Carlos. Eu acho que no Palmeiras o Júnior foi melhor que o Roberto. Tem aquela história também que o Roberto Carlos jogou no Corinthians, o Júnior jogou no São Paulo, então não põe nenhum. Comigo não tem esse lance. Uhum. Comigo... Mas pra você não diminui a idolatria dele ter jogado num rival? Não. Não diminui? Desde... Mesmo o Edmundo tendo jogado no Corinthians. Não. Pra você isso não diminui a idolatria. O Evair jogou no São Paulo. Isso não diminui a idolatria pra você. Desde que ele tenha... Claro que eu não queria que isso acontecesse, né? Eu fiquei triste quando o Evair foi pro São Paulo. Eu fiquei muito triste. É, então. Mas desde que ele tenha marcado uma época... Por exemplo, cara, o Edilson jogou no Palmeiras. É um cara que cuspiu no prato. Ele só desceu a lenha no Palmeiras. Ele não tá na minha lista e nem lembro dele. O Edilson, o capetinho. Mas ele jogou muita bola e foi campeão. Jogou muita bola, foi campeão e não tá aqui. Que esteja na seleção de outro. Porque do Palmeiras ele desdenhou. Tá na seleção de um corintiano, certamente. Saiu falando muita bobeira desnecessária do Palmeiras. O Edilson não tá na minha lista. Respeito que ele fez... Mas ele tá na lista de ninguém do Palmeiras. É, então. Respeito. Ele foi até pra seleção. Depois... Cara que desdenha daquilo que a gente ama, ele perde ponto. Perdeu o carinho de todo o Palmeiras. Perdeu. Perdeu. Então o Edilson nem parece aqui. Aí, o Roberto Carlos na esquerda. Meio campo, César Sampaio. Djalminha, Alex e Dudu. Não abro. O meu meio. É um 4-3-3, então. É, pode ser. Se você encarar o Dudu como atacante, pode encaixar ali. Mas eu coloquei ele um pouquinho mais recuado, porque na frente é Edmundo Evair. Técnico, Abel Ferreira. Esse é o melhor Palmeiras que eu vi, pegando jogador pro jogador. Então da clássica Abel, Felipão, Abel. 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 No time atual tem o Gomes e o Dudu. É isso? Abel. Do time atual, Gomes e Dudu. Tá. Tá bom. O Alex era aquele negócio, né, cara? Ele jogava quando ele queria. Parece que ele dormia em campo em alguns jogos. Mas quando ele queria jogar, rapaz do céu, não tem. Hoje não tem um Alex no nosso futebol. Não tem mais. Não tem um cara desse nível. Valdívia não tá na lista aí. É um cara... Tá nas outras. Tá nas outras. Mas desse seu time A, só vou dar uma cornetada, que eu acho que talvez não é mais discutível aí. Eu acho que é o Djalminha, até pelo pouco tempo que ele ficou no Palmeiras, né? Ele jogou muito pouco no Palmeiras. Acho que um ano, dois só. E poucos títulos também. Poucos títulos. Acho que foi só o Paulista. Aí você levou em conta o futebol que ele jogou. É. Por isso que eu coloquei na listagem a qualidade técnica do cara, aquilo que ele entregou pro Palmeiras. Suponhamos assim, o cara fez 30 jogos e foi embora. Só que foram 30 jogos de um nível tão alto que ele marcou. Você não acha que, por exemplo, o Zinho, pela importância que ele teve nos títulos, ele ganhou tudo também pelo Palmeiras? Gol Libertadores, os títulos de 93 e 4, ele não entra. É reserva do Dudu. O Zinho, ó, reserva do Dudu. O Zinho tá no time B. Eu acho que eu só cornetaria mais, eu acho que talvez mais impopular seja o Djalminha aí, né? Aí você colocaria o Zinho no lugar do Djalminha. Você teria que pensar um pouco, mas eu acho que o Zinho é um nome que entraria, acho que no melhor Palmeiras da maioria, assim. É. Não, o Zinho sempre vai ser lembrado mesmo. Na minha lateral esquerda eu colocaria o Júnior. Não, e tem outra coisa também que eu ressalto aqui. Eu tô dizendo a época do cara como jogador. Se o cara depois virou político, virou dono de bar, se o cara fala um negócio... Ele faz da vida pessoal dele, não tem problema. Então, agora, você não pode fazer o que o Edilson fez. O Edilson acabou com o Palmeiras. Cada palavra que ele ia comentar do Palmeiras, ele descia a lenha no Palmeiras e tal. Agora, se o cara depois vai votar no político A, no político B, não tem nada a ver com ele como jogador na minha escalação aqui. Então, meu time é esse, o melhor Palmeiras que eu vim jogar. Marcos Arce, Gomes, Clebão e Roberto Carlos. Sérgio Sampaio, Djalminha e Alex Dudu. Edmundo e Evair, o maior nove. Eu sou fã do Evair, cara. Aquele título de 93 lá, aquela foto emblemática. Dos braços abertos, indo pra galera. Aquilo lá ficou... Pelo amor de Deus, cara. Seleção B? Seleção B. Everton no gol. Ah, ok. Cafu na direita. Hum. Mina, Rock Jr. e Junior. Aliás, o Rock Jr., eu peguei a formação dele. Era Junior II quando ele vem. Por conta do Junior atrás da esquerda, ele subiu da base. Ele não era Rock Jr. Ah, é? Não sabia disso. O nome dele nas escalações era Junior II. Junior II. Usava muito isso naquela época. Sei. O Junior I, o Junior II, usava muito isso. Junior Baiano, né? Você colocou o Mina acima do Junior Baiano. Coloquei. E o Mina jogou muito pouco tempo no Palmeiras. Foi 2-1, 2-2. Coloquei. Nossa, mas jogava, hein, cara. Foi um pouquinho, né? O Mina... O Mina... O Mina... Não agora, mas antes do Murilo ali, se ele viesse de volta e ajudava. Eu gostava muito desse jogador. O Mina jogava demais, cara. Zagueirassos. Você via que ele não tava no mesmo a rotação dos outros, tecnicamente. É, nível acima. Zagueira, jogador de Europa mesmo. E ir embora. Não tem jeito, cara. Tem jogador que o cara... O cara faz 50 jogos. 50 jogos em alto nível. Não dá pra ficar com a moeda nossa desvalorizada do jeito que tá. Não dá, não dá. Aí o Junior na esquerda. No meio campo. Jogava muito, hein? Mazinho. Mazinho, Zinho, Rivaldo e Valdívia. Hum, que meio campo, hein? Aí sim. E Valdívia, muita bola também. Na frente. Aqui é pra mexer mesmo, cara. Ih, lá vem. Aqui é pra doer. Aqui é pra doer. Ah, minha pau, que ele colocou... Rony. Mentira, não. Aqui é pra doer. Acabou o programa. Não, não dá. Rony. Você colocou o Rony na seleção B do Palmeiras? Na seleção B do Palmeiras. Ah, não, não, não. Pode falar o que quiser. Ah, não. Você tá doido. Os quatro melhores atacantes que você viu jogar. O homem tá louco. Pra todos os meus amigos aí que criticam, o Rony tá na minha seleção B. Os quatro melhores atacantes que ele foi. Ao lado do Gabriel Jesus ainda, cara. Ah, não, André Salen. O Gabriel Jesus ia se matar. Gabriel Jesus e Rony. Meu Deus. Coloca ele pra cima de Paulo Nunes, Ozeias. Coloco. Luizão, que jogou em 96. Não, cara, o Ozeias eu até comentei aqui que entre um e outro, né? Eu prefiro Ozeias. O que eu tô montando aqui é um ataque que dá certo. Entendi. Se eu coloco Ozeias e Rony na frente, o negócio vai um bater cabeça com o outro. Entendi. Você entendeu? Poderia até um ser o B, outro é o C, mas tem que ser o ataque que dá certo. Edmundo, ele vai ir. Um time que jogaria... Meu Deus. É, essa é a minha ideia. Um time pra jogar bola, não só pra escalar igual a FIFA faz com aquelas papagaiadas danadas lá. Um monte de atacante. É, os caras põem o atacante até na zaga. E o técnico é o Felipão. Aqui, se você quiser trocar Rony pelo Ozeias e inverter a B com o C, pra mim dá a mesma coisa. Tá bom. Na C, então tem o Ozeias, já temos um spoiler. Tem o... É, na C tá o Ozeias. Técnico, o Felipão no time B. Time C, Fernando Pras, Marcos Rocha. Esse aqui também vocês vão meio que ficar meio assim. O Antônio Carlos, zagueiro, jogou uma bola do caramba naquele time do Palmeiras. Marcos, Murilo e Piqueires. Eu tirei o Vina aqui, cara. Lembra das atuações do Vinha no Palmeiras? Eu tô achando que o Piqueires jogou mais bola. Eu acho também. O Piqueires, ele é ataque e defesa. Eu concordo. O Piqueires... Nós tivemos um desfalque absurdo com a lesão dele. O Piqueires, pra mim, é jogador zaço dessa posição aqui. Perdendo só pro Roberto Carlos e pro Júnior. Meio campo com Flávio Conceição ou Danilo. Eu não sei quem colocar. São jogadores, pra mim, que me lembram muito o estilo de jogo. Flávio Conceição com o Danilo. Galeano, Gustavo Scarpa e o Veiga. Rafael Veiga. Na frente, é o seguinte, ó. Os dois aqui poderiam trabalhar como centroavante. Mas o Ozeias vai ficar lá na frente e o Luizão vai ficar um pouco mais pro lado. Jogou muito, né? Ozeias e o Luizão, técnico Luxemburgo. O Luizão que jogou em todos os rivais, né? Jogou pra todo cantelar. Que time que ele não jogou também? Você abre a carteira de trabalho do cara, tem 300 mil folhas. Esse rodou, hein? Campeão do mundo, hein? Campeão do mundo. Técnico Luxemburgo. Técnico Luxemburgo. Ok. E o último time que eu montei... Fui pra saber quem é o técnico do time. Quem você acha? Vamos ver se vocês acertam. Seria o Cuca, talvez. Deixa eu ver. Tem que ganhar. Tem que marcar o momento. E que você vir, então não pode ousar. Isso. Exato. Oswaldo Brandão. Deixa pro meu vô Antônio montar a seleção dele lá no céu. O que ganhou, né? Ele no Marcelo Oliveira, o time dele era o Rorô. Nossa. Não dá, né? O Cuca foi o que apresentou o melhor futebol, né? Assim, ser o Luxemburgo, o Felipão e o Abel. Eu chutaria o Cuca. Eu tenho. É o Cuca mesmo. Coloquei o Cuca como técnico do time D. Então, os quatro técnicos que eu vi comandar o Palmeiras, que representaram alguma coisa, que fizeram o negócio funcionar, Abel, Felipão, Luxemburgo e o Cuca. E qual que é o time? Aí o time D. Veloso no gol. Curioso o Veloso em quarto, que você falou que você gosta bastante. É. É. Ah, mas, cara, ó. O Marcos não tem pra ninguém. Marcos não tem pra ninguém. O Everton dá uma porrada de título. Muitos jogos em sequência, tá marcando história no Palmeiras. Batendo recorde atrás de recorde. Eu acho que eu concordo com você, Mike. O Praes foi um goleiraço numa época nossa de reconstrução. E um cara que bateu pênalti fez gol. Qualquer outro goleiro poderia pular fora de uma missão dessa. Aí vem o Veloso. Ok. Aí vem o Veloso. Esse aqui também, ó, me frustrou aí. Final de semana o Mike, mas eu não jogo fora o que ele fez. Ele, na Libertadores, jogou muito. Exato. Na Libertadores, jogou muito contra o Flamengo. Sim. Teve, já teve grandes atuações. Júnior Baiano, Vitor Hugo. Jogou muito. Jogou muito. Teve um brasileiro que nós ganhamos, que esse Vitor Hugo aqui foi um dos craques. Jogou muita bola. E o Vinho na lateral esquerda. Ok. Meio campo. Esse aqui, ó, ajudou, hein? Felipe Melo. Eu gosto. Eu sou fã. Jogou muito em 16. Mas é aquele negócio. Ele é ame ou deixo, né? É o 880. Entra muito política no meio também, né? A gente sabe. E eu, essas coisas eu deixo de lado, né? Eu analiso o atleta, aquilo que ele representa até dentro do vestiário. O cara ajudou demais ali em Palmeiras. Eu acho que dentro de campo não tem o que questionar muito do Felipe Melo a ponto de odiar, assim. O negócio que falou é ama ou odeia. Eu acho que pelo que ele fez em campo não tem motivo pra odiar. Você pode não idolatrar. No Palmeiras não tem motivo nenhum pra odiar. No Palmeiras. Você pode não ser fã, mas odiar. O torcedor do Fluminense não deve estar muito feliz. Porque agora o Felipe Melo tá com 40, né? Não tem mais o mesmo futebol. Eu acho que quem odeia tem o lado da política aí, com certeza. Aliás, isso aí é importante o que você tá dizendo, ó. Quando o Felipe Melo saiu do Palmeiras, ele queria um contrato longo. Ia chegar nessa época que ele tá agora. Ele ia tá apresentando um futebol que ele tá apresentando agora no Fluminense. Essa galera ia tá descendo a lenha nele também no Palmeiras. Não, agora ele não joga. O Palmeiras lá atrás, nessa reformulação de... O Palmeiras soube reformular. O Palmeiras se reciclar. Só que a saída do Felipe Melo não foi bem aceita por alguns. Sim. Mas não pensou lá na frente, que é o momento agora. Ele já não tá conseguindo jogar. Não, não tá mais. Era pra ele estar no Palmeiras agora, não desempenhando o futebol. E a galera ia tá xingando. Por que que não mandou embora antes? Pois é. Sendo que lá, quando mandou embora, xingou também. É. É, não dava mais. E o Palmeiras soube na hora certa. Ah, isso aí vai acontecer com o Dudu. É, o Dudu é isso que eu ia falar. Já aconteceu, né? Quando se ligar do Dudu e ele tá se arrastando, entendeu? Eu acho que é necessário, de repente. E aí você vai jogar a história do Dudu no lixo? Não, de jeito nenhum. E aí? O meio campo, ó. Então, Felipe Melo, Pierre... Pierre teve um momento do Palmeiras aqui que era Pierre mais 10, né? Ele era muito foda. Moisés, o meia. Jogou muito também. Mas foi um pouco tempo, mas jogou muito. E o Zé Roberto. Jogou muito, gosto muito dele. Esse aqui é exemplo de atleta, né? Eu defino como meio que como lateral. Na frente, Paulo Nunes e Cristaldo, ou eu ler. Eu também não sei quem eu colocaria. Cristaldo você colocou ali? Cristaldo. Cristaldo, acho que é impopular. Ele teve... Ele teve grandes atacantes, né? Ele até voltou aqui a jogar contra o Palmeiras como adversário. Recebeu uma placa do Palmeiras por tudo que ele fez pelo clube. Ele, naquele momento, o Palmeiras teve times ruins. Time que não ganhou nada. O Cristaldo, acho que nem chegou a ganhar nada. Ele ganhou a Copa do Brasil de 15 e o Brasil de 16. É, ele tava no elenco. Ele tava. Mas ele foi, assim, aquele cara que marcou aquele time lá. Era o Cristaldo, o cara do... Então, eu lembro desse tipo de jogador. Talismã. É, tanto que o Euler era um reserva nosso. Ele era o Alex Mineiro, que a gente citou aqui. Poderia. Eu senti falta do Barcos. Eu gostava muito do Barcos. Você gostava do Barcos? Eu gostava. O Barcos, eu fiquei meio... Meio puto da vida aí, nas saídas dele. Aí, eu fiquei entre Cristaldo e Euler, técnico e Cuca. Os quatro times que eu montei, que eu vi jogar... Sim. E é óbvio que todo mundo vai ter uma outra seleção, uma outra opinião. Senão, como eu falei, a gente era tudo robô, tudo programado. E não cada um com a tua cabeça. Então, é mais normal do que qualquer outra coisa ter uma discussão no momento de uma seleção. Só tem dois jogadores aí que eu não coloquei de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cristaldo e Rony. Só esse. Eu acho que esses dois não tá entre os quatro times de jeito nenhum também. Só esses dois. Esses dois aí, olha. Mas... O Rony, eu já sabia que ia dar pano pra manga. Até porque, lembro, hein? Fiz essa seleção dois anos e meio atrás. Pois é. Não foi agora. Ele tava voando. Mas, como eu disse, eu não ia mexer em nada e não mexi. Deixa o Rony quieto lá. Tá aqui pra frente, tá tempo de update. Deixa o Rony quieto lá. Mas, Rony, obrigado por tudo que você fez. Tá acabando o seu momento no Palmeiras. Tá acabando, tá acabando. Mas valeu, cara. Você foi uma peça importante em algum momento.